A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição A CIDADE NO BRASIL Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo É nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição E pelo qual como somos libertos Esta é a ceia da nova aliança A aliança confirmada no sangue do Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL